Eu sou Rinaldo Gênesis e assisto Gente Carioca. Oi, eu sou a Thalita Rebouças e você que tá aí não pode deixar de assistir Gente Carioca. Eu sou Yael Coen e tô ligada no programa Gente Carioca. Esse é meu rio, de Vila Isabel, Niterói, Madureira, esse é meu rio. Um espetáculo imperdível, inusitado. Seu nome através de um espelho. O teatro, Teatro Poeira. Cida Moraes conferiu a estreia. E Cida Moraes hoje invade aqui o Teatro Poeira com o espelho, estrelando Gabriela Duarte. É gente, acompanha com a gente nessa matéria que já já vocês vão saber do que se trata. Cássia, antes de qualquer coisa eu tenho que elogiar essa atriz que ela é fantástica em qualquer papel. Eu como telespectadora, como jornalista, tenho que titietar só um pouquinho porque eu acho que é bom, né? Bom, o espelho, você sabe do que se trata esse espetáculo? Eu sou fã do Bergman. Eu posso dizer pra você que eu acho que eu conheço os sentimentos do Bergman. Isso é uma ousadia, né? Mas eu tô pronta pro que eu vou assistir. Eu não vi, eu vim assistir um drama. É, é um drama mesmo. Eu acho que todo mundo tem um pouco desse drama. A gente vai checar já já no espetáculo. Obrigada. Obrigado, uma honra. Legal. Eu acho que diz ícora que a gente tá sempre chegando onde acontece. E hoje você tá preparado pra ver um drama? Eu tô sempre preparado, sempre preparado. Eu adoro drama. Amo. O diz ícora não deixa de ser um drama. É um drama. É um drama, né? Uma saga de 40 anos. Nossa, eu tô louco pra ver. Amo, amo o trabalho do Ulisses. É um dos meus diretores preferidos. Sou um fã zoca mesmo de carteirinha dele. E tô muito curioso pra ver o trabalho. Eu também. Beijo. Você tá linda. Gente, chegando sempre a vocês com o que acontece nesse Rio de Janeiro. Vocês estão preparados pra assistir um drama? Claro, acho que a vida é um drama, né? É um drama, uma comédia. A gente tá preparado pra tudo. E você? Dirigido pelo Ulisses, então, a gente tá preparado e despreparado pra tudo que vir. Parece que tem alguma coisa que a Gabriela, ela entra no hospício, sai do hospício. Todo mundo é meio louco, né? É. Na verdade, todo mundo tem um pouquinho disso, né? Com certeza, gente. Bom espetáculo. Obrigado, valeu. Hoje o bicho vai pegar aqui, ó. Vai pegar lá dentro. Aqui, não. A gente tá todo mundo chegando lá. Vocês estão preparados pra assistir? Esse espetáculo. Porque é um drama, né? Olha, eu acho que ele pode dizer pra você isso melhor do que eu. Com certeza, eu sei isso. Não, eu acho que é um drama, mas é feito por brasileiros. É, eu vi que é adaptação totalmente... Então, não é uma tragédia grega, entendeu? Então, é um drama, mas uma história que os brasileiros podem se comunicar com ela, podem se entender com ela e gostar dela. Por que não? E se identificar, né? Digamos assim, porque eu acho que todo mundo tem alguém que, às vezes, não tá, né? É sobre isso. Todo mundo é 100% perfeito, você acha? Normal? Imagina, ninguém é normal. Você? Defina normal pra mim. Eu acho que eu não sou. Não, ninguém é absolutamente normal. Essa peça trata um pouco disso, né? Trata dessas questões, ausência, solidão, o que essas coisas fazem com as pessoas. Tá tudo aí. Bem interessante. Gente, carioca sempre chegando até você com o que acontece aqui, em Botafogo, no Teatro Poeira. Alexandre, ontem... Como vai? Terça-feira a gente ia te entrevistar no prêmio, mas não deu tempo, meu amor. O prêmio foi tão especial, porque você sabe que eu comecei no sítio, no século XVIII, né? É, eu comecei no sítio. Enfim, eu era um menino, tinha oito anos de idade. E aí, quando eu recebi o convite, simplesmente pra entregar o prêmio, foi muito gostoso lembrar daquela época onde tudo ainda era sonho, que de tão teimoso acabou virando realidade. É mesmo, né? Mas eu acho que a arte de representar não deixa de ser uma teimosia constante com nós, com a gente mesmo, né? É uma insistência, uma obstinação e é a arte de driblar a diversidade, né? Com certeza. Cada vez mais bonito, hein? Imagina. Patrícia que o diga, opa, menino, e você tá agora fora... Eu tenho que chegar em tanto assunto, porque faz tempo que eu não encontro com ele. Faz tempo que a gente não se vê. Hoje você tá na... Não, hoje eu estou... Acabei de fazer um filme chamado Entre Amores, uma história muito legal e eu acho inédita sobre a possibilidade ou não de adoção por um casal down. Eu faço um juiz da Vara da Infância e da Juventude, enfim. Sempre que eu falo essa storyline do filme, as pessoas fazem esta reação. Ah, e aí param pra pensar e tal. O legal é que o filme não fecha uma questão se é possível, nem eu sendo o juiz que daria o veredito, se pode ou não, é melhor deixar que as pessoas... Cada um. Não escolha o seu caminho, mas de uma forma geral, o filme sugestiona que onde há amor, há infinitas possibilidades e talvez até essa. Ai, mas que coisa linda. É bonito, é bonito. Essa palavra amor, faz tempo que a gente não escuta, né? Porque a gente tá vivendo um momento violento aqui. Mas quando escuta, ela inevitavelmente reverbera muito, não é? Total. Total. Isso é sempre muito bom. Ai, gente. Agora eu vou voltar. Fala da peça, meu dinotor tá me olhando e fala, e a peça? Não, a peça, calma, eu vou falar. Bom, essa peça do Bergman, ele é uma pessoa, assim, dramática, né? Parece que essa peça é bem dramática. Mas isso é um problema? Não, não é. Mas tem gente que fala assim, não, eu não gosto, né? E você como ator, você prefere ser mais dramático ou mais humorista? Eu acho que quando você sabe que a única certeza na vida é a ausência da vida, ou seja, a morte, a escuridão, o outro lado, faz parte. Faz parte. Eu acho que não é porque é uma tragédia, uma comédia que leva mais ou menos, ou que me toca mais ou me toca menos. As tragédias me tocam bastante, aliás, eu acho que em geral elas tocam um pouco mais profundamente, não é? Mas eu não reajo de uma forma triste, negativa ou trágica assistindo a uma tragédia. Reajo como espectador. Obrigada. E vamos assistir, né, gente? Vamos nessa. Além de ser sua fanzoca, né? Obrigado. Adoro. Enfim, Jonas, você é tudo de bom. Obrigado. Vamos começar perguntando o seguinte, o que você mais gosta de fazer? Um drama ou uma comédia? Eu gosto dos dois, mas eu me divirto muito quando eu faço comédia. Eu agora vou fazer um espetáculo que é especial, um daqueles de coração, né? Vou fazer os textos de Manuel de Barros. E o espetáculo chama-se O Delírio do Verbo. Então eu devo estrear fora do Rio durante um tempo, para depois estrear aqui. E hoje, esse drama que a gente... Porque é um drama, né? Que a gente vai assistir. Porque aliás, a vida atualmente tem mais drama do que comédia. É. Nós estamos vivendo isso, não é? Hoje nós temos uma direção de Ulisses Cruz, que é um grande diretor. E um elenco ótimo também. Vai ser um bom espetáculo, tenho certeza disso. Obrigada, Jonas. Obrigada a você. Você é sempre bonita, nesse estado maravilhoso que é de ser mãe, né? O que você prefere mais fazer? Comédia ou drama? Ah, eu gosto de fazer as duas coisas. Eu acho muito bacana fazer tanto drama quanto comédia. E algum projeto especial depois desse neném? Ah, já tenho. Já tenho um longa para fazer, já tenho novela, já estou toda ocupada. Diz que bom, né? Adoro trabalhar. Tranquilo, vai ser ótimo. Você é cada vez mais bonita. Parabéns. Obrigada. E sucesso sempre. Tá bom. Obrigada, querida. Obrigada. Bom, Marieta Severo, que por quanto tempo você ficou sendo a mãe do Brasil, da grande família? 14 anos. Menina, que coisa, né? É, um bom tempo. E é um título bonito e gostoso, né? É lindo, é o mais bonito que tem, né? Mãe do Brasil, olha que coisa bonita. Marieta? Eu acho que a melhor função da gente é essa de mãe. E do Brasil, então, é um luxo. O que você acha mais desafiante? A comédia ou o drama? Ah, tudo. Eu acho que é muito complicado você convencer aquelas pessoas que estão ali na sua frente, seja atrás das câmeras ou num palco ou numa plateia, que você é uma outra pessoa. Eu acho sempre muito complicado, não acho fácil, não. Agora, seja no drama, eu gosto das duas coisas, drama e comédia. Eu gosto de coisa que tenha muita qualidade artística, que pretenda, assim, um voo amplo, grande. Se a gente se esborrachar, não tem importância, mas tem que querer voar alto. Hoje a gente está preparado para ver um drama, né? É, estamos preparados para ver teatro, vamos ver. Eu acho que é muito bom teatro. É, porque, na realidade, hoje o Brasil está vivendo um momento muito complicado de crise, né? É, eu acho que a gente sempre tem momentos complicados, de mudança. O importante é a gente estar atento, né? Estar ligado na nossa realidade, no que a gente quer, que país que a gente quer. Isso é importante. Muito obrigada e sucesso sempre. Obrigada a você. Deixa eu te dar um beijinho. Opa, obrigada. Pronto, é isso que acontece. O Rio de Carioca é sempre invadindo a sua casa com o que acontece no Rio de Janeiro. Você, como um bom maestro, um bom diretor musical, bom, agora eu sei tudo de você, né? Eu aprendi tanto, depois de tanto convívio com você no navio... Olha, é brincadeira, hein, gente? Não, mas é, o navio a gente acaba, aquilo vira uma comunidade mesmo, né? E já depois de 10 ou 11 anos, parece que 80% são sempre as mesmas pessoas. Então já virou, todo mundo virou amigo, a gente convive mesmo ali. A gente está falando do show do Roberto Carlos, né, que foi, esse ano saiu lá de Búzios. Vocês entraram em Búzios... Entramos em Búzios. E saíram em Búzios. E saímos em Búzios. Essa é a pior parte, né? O bom era seguir lá, né? Pois é, mas não deu, na próxima vez quem sai. É, tem que entrar e ficar até o fim lá. Eu fico com pena que as pessoas... Navio é uma coisa tão boa, né? Você entrar lá e sair deve dar uma pena. Você sabe que quando a gente chega... No dia de ir embora, apesar de que a gente só fica 5, 4 ou 5 dias no navio, dá uma pena, a gente vai embora, a gente olha aquele navio e vai ficando pra trás assim, o navio vazio. Navio é uma sedução, é um negócio muito bacana. Agora, mudando um pouco de assunto, o que você gosta mais de assistir? Drama ou comédia? Eu gosto de dramas, comédias, paixões. Um entrar e sair de ilusões sem saber se é pra rir ou pra chorar. Adorei, beijou, beijou. Obrigada. Cida Mouragis, para o Gente Carioca, diretamente de Botafogo.